Vamos Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Do Valongo a Favela, Imaginário e Periferia, é uma grande exposição trabalhando esse conceito de periferia a partir do fato que o mar se localiza em uma área do Rio de Janeiro que eu considero a primeira periferia do Brasil. Foi aqui que o Rio de Janeiro cresceu para o lado, para cima, e todos os usos sujos da cidade foram despejados aqui. Enforcamentos, despejo de lixo, todas as coisas que não queriam no centro da cidade passaram para cá. E aí essa área foi crescendo à margem da cidade oficial. E não por acaso veio para cá no século XVIII o mercado de escravos e não por acaso, 100 anos depois, 100, 150 anos depois, surgiu a primeira favela do Brasil no Morro da Favela, que é o atual Morro da Previdência. Música É uma felicidade muito grande estar participando dessa exposição, principalmente porque existe um vínculo muito forte com o Nordeste. A palavra favela vem justamente do Morro da Favela, lá em Canudos, que foi um palco de um movimento social importantíssimo, que foi a criação naquele local de uma sociedade quase socialista no Brasil. Vou mostrar um pouco de Canudos também, que Canudos é o começo de tudo. Eu vi uma vez um tema de um livro que se chamava Fim de Canudos, Começo de Tudo, então eu acho que é meio por aí. Música A chegada da corte e o que significava naquele momento a grande mudança que tem na cidade e hoje, talvez, enfim, a gente tem algumas coisas que são similares. A partir da chegada dos cativos, onde se tem início todo o nosso processo econômico do Brasil. Essa exposição está falando sobre o que nutria essa economia do século XIX, enfim, esse encontro da África com o Brasil, ou esse desencontro, enfim, são impasses que até hoje a gente está tentando pensar e resolver. Assuntos muito sérios, assuntos que a nossa sociedade ainda tem que dar conta. É o corpo da diáspora africana que se reinventa nesses movimentos da capoeira, da roda do cais do Valongo e do passinho. É, mas no mesmo embalo nasceu o cantacalo, o pavão, o pavãozinho, o morro da guarda e o macete do sobrinho. Tabajaras, providência, Santa Marte e Serrinha, morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, querida Rocinha. Sim, bora, vem. Morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, querida Rocinha. E morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, querida Rocinha. A foto do Luiz Mourier, que foi tirada em 1982 e ganhou o prêmio S de fotografia em 83, ela nada mais é do que uma apreensão de cidadãos e que, por ser no Morro da Cachoeirinha, que é no Lins, e por serem negros, eles foram tratados de um desrespeito enorme. Estão presos pela corda e apresentando o quê? A carteira de trabalho. Você mesmo sabe que eu já fui o malandro malvado, somente estou regenerado, cheio de malícia, de trabalho à polícia, pra cachorro, bem até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zaguei consigo, hoje venho animado, para deixar todo cortado, rodar e o castigo. Trabalho feito em conjunto com a comunidade da Pedraliza, o Morro da Pedraliza, falando exatamente da situação de remoção deles, mas que lida com a invisibilidade. Isso aqui são as placas, a gente vai montar um banco onde as pessoas vão, aqui vai ter um livro do Nós Daqui, um exemplar, e as pessoas vão se sentar, e vai mostrar exatamente isso, essa espera. Um trabalho que traz aquela madeira que foi usada, que é uma madeira de construção, que é uma madeira que foi industrializada e depois descartada pela sociedade. O trabalho traz isso de volta à vida, de certa forma. Como uma luta pela vida, como uma construção que vai se fazendo da maneira que é possível, que vai tomando essas formas e que reaproveita esses materiais. São imagens do circuito de segurança interno. De um prédio que desabou há dois anos atrás, essa ideia de um monumento, muito pobre, muito simples, mas que cumpre a sua função de marcar a memória de alguma coisa, e no caso aqui de Oveto, bastante traumático. Me aproximei do cacique de Ramos, e com o cacique fui indo pelas sombras do carnaval para acompanhar o lado não festeiro, o lado mais, vamos dizer assim, das inversões de comportamento, da liberação, a tomada de liberdade que o carnaval significa. Quer dizer, as inversões de comportamento, de adulto ficar criança, de mulher sair como homem, de homem sair como mulher, isso tudo viabiliza uma catarsis da sociedade, onde os indivíduos saem para a rua para se manifestar. A começar dos clóvis até as manifestações políticas que os anônimos se permitem. A ladeira da Misericórdia, a ladeira da Montanha, a ladeira da Conceição da Praia, são zonas que na década de 60 fez a iniciação sexual de muitos jovens, de Salvador. E hoje está num momento de degradação, mas eu considero hoje ainda um espaço de resistência e um espaço também de muito respeito e de toda uma lógica, uma ética da prostituição e do prostíbulo que a gente não tem acesso porque o que nos vem é uma imagem ainda muito estigmatizada dessa realidade. Com o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, o centro do Rio se expande e começa a crescer para regiões que outrora não eram mais afastadas, eram periferias desse centro inicial da cidade. É o caso da região portuária do Rio, que passa a ser incorporada ao coração central da cidade. Esse bairro, enfim, que destinado antigamente aos usos sustos da cidade, se vê de um modo ambivalente colocado numa situação central. E desde então, sobretudo a partir do final do século XIX e o século XX inteiro, essa região vai viver uma situação de ambiguidade entre ser ao mesmo tempo centro e periferia. É uma situação bastante peculiar e que marca todo o desenvolvimento, tanto urbanístico quanto cultural, simbólico, financeiro dessa região. Hoje, no século XXI, a gente tem com a demolição da Perimetral mais uma etapa, mais um capítulo dessa história, que é a demolição desse que foi um ícone de um processo de periferização dessa região, que é o elevado da Perimetral, esse grande viaduto embaixo do qual existe pouca vida, ou, enfim, existe pouca vida clara dada a princípio, a priori. A derrubada desse viaduto marca, então, mais um capítulo nessa história de conflito e de transformação desses lugares à periferia do centro, que se mostram muito mais cambiáveis, flexíveis, do que aparentemente são. E esse último núcleo da exposição, que parte de uma frase do Racionais, enfim, de um verso de uma música que diz que periferia é periferia, é uma espécie de questionamento desse é tão bem colocado do verso dos Racionais. Será mesmo que periferia é periferia? O que estabelece a periferia como tal? O que a transforma? Onde que nos mínimos, nas mínimas atitudes, no dia a dia, essa periferia se vê posto em xeque ou esse centro é completamente reconfigurado? Então, a amostra se encerra com essa pergunta, com esse dilema, olhando para a cidade como esse jogo em eterna construção e troca de lugares mesmo. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está no vento, não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura violência, nossa raça está no vento, não me diga que está tudo bem. Muita pobreza, estoura violência, periferia é periferia, aqui very well, é cada um do seu, periferia é periferia. Molecada, seu futuro eu já consigo ver, periferia é periferia. Aliado, jogado.